Sei que você vai gostar de estar no meio dessa briga O que passou foi bom demais pra nós dois Lá negócio-lo que vocês precisam dizer Acho que você vai gostar Carnazinha Foi raining Não Isso The ending's the same The world will not change The answer is clear Obliteration We have to save ourselves We have to save ourselves We have to save ourselves